Os ademais vão caminhando em frente ao starting gate. Prix de L'Arc de Triomphe, 1984, prova internacional de Groupon. Grande prêmio Arco do Triomphe. Porto pelo Longchamp na França. A câmera focando bastante no 22, que é um dos favoritos do Northendrick. Também o Saga, sim. Um dos grandes favoritos, o número 8 na batalha. O número 3 passando aqui por dentro, Art Lord. A câmera focando bastante no 22, Northendrick. Passou 12. O cavalo que é o Estuapete. Passou ali também o 20, Caruelor. O número 4 vai passando o Espírito do Norte. Vários competidores vão rodando ali em frente ao starting gate. O alinhamento já está autorizado. Margalo, Estuapete, São Princes. Guarda-Royal, Northern Trick, o Long Chagas. Don's the Rainbow Quest. Balcan Prince, Flyby. Ambrouy. Time Chart. Rayburn Quest. Flyme, Donzel. Carol, Alor. A câmera focando bastante no 19, na manta. Sadler's Wells. Está aí o Sadler's Wells. Passou ali o número 10, na manta. Flyme, número 3 passando. Arco Lord. São diversos competidores. 22 cavalos no grande prêmio. Arco do Triunfo, 1984. Aí a igreja corredora. Cara branca, número 13, na manta. Sand Princess. Está aí a Sand Princess já vem se aproximando do starting gate. Vai entrar no boxe. Chegando o Sand Princess. Vários competidores já estão alinhados. Grande prêmio. Arco do Triunfo, 1984. Vai ficando quase tudo pronto para a partida. Mais do que metade dos competidores estão alinhados. Vai chegando. Número 1, na manta. Lover Dancer. André Lover Dancer. Número 2, Zabbery. Número 3, Arco Lord. Vai chegando. 12, Estreped. André Estreped. Os competidores vão se alinhando. Daqui a pouco a partida para essa prova sensacional. Diversos competidores. Vai chegando. Um dos favoritos. Número 8, o Sagas. E aqui por dentro, o número 15, de cara branca, Donzel. Do Ajude Montefarro. Vai chegando. 9, lá por dentro. Time Charter. Ou lá por fora, como queira. Lá por fora, na verdade. Vai ficando tudo pronto para a partida. Quase tudo pronto. Flyby entrou pelo centro. Número 10, na manta. Vai ficando tudo pronto para a partida. Agora sim que entrou o Sagas. Ele tinha refugado e entrou o Sagas. É para 22, um dos favoritos. Cara branca, lazão. Northern Trick. Refugou um pouquinho. Vai chegando o 3. Arco Lord. Entrou o Arco Lord. Vai chegando o Northern Trick. Mais uma vez travou na frente do Storting Gate. Não quer entrar a Northern Trick. Há poucos momentos do Grande Prêmio Arco do Triunfo. 1984. Vai ficando quase tudo pronto para a partida. Alguns momentos. Está aí o Espírito do Norte. Tem ele mais um cavalo afastado. O Espírito do Norte. Vai chegando o Espírito do Norte. Agora sim vem chegando o Espírito do Norte. Entrou lá para fora. Quase tudo pronto para a partida. Tudo pronto. Ainda não. Agora sim. Tudo pronto para a partida. Talvez agora. Foi dar a partida para o Grande Prêmio Arco do Triunfo. 1984. Prova Internacional de Groupon. Long Champion na França. De cara branca. Ducari de pedula. Downsell. Vai tomar a primeira colocação. Vai tirando um correnteiro. Para aparecendo o Espírito do Norte. Correndo em segundo. Lovre Dancer tomou em segundo. Espírito do Norte se atrasou para terceiro. Aparecendo o Princess Patti. Correndo em quarto. Saga sem quinto. Troberto Road em sexto. Marquero em sétimo. Guardo de Goiá. Vem com o eitavo. Saddles West. Correndo em nono. Cariel. Correndo em décimo. Longo e Mika das Forneiras. Trapete. Dezimo segundo. Dambus Charter. Dezimo terceiro. Depois vai na sequência. Norte. Tricio. Lovre Long. Caso do Guardi. Vai Saint Prince. Paris. Alemão. Lovre Dancer. Rainbow. Christine. Depois da sequência. Vai Balkan Prince. Fly me. Artilord. E aqui por dentro. Caso do Guardi. Vai brigando com downsell. Downsell por fora. Tem escato a vantagem. Cara branca. Tem cabeça da vantagem. Por dentro. Correndo em segundo. Castro. Guardi. Princess. Patti. Correndo em terceiro. Split do Norte. Correndo em quarto. Soberro Road. Correndo em quinto. Sagas em sexto. Guardi. Royal. Sétimo. Time Charter. Correndo em oitavo. Saddles Wells. Correndo em nono. Sun Princess. Correndo em décimo. Arquilord. Dezimo reiro. Norte. Dric. Dezimo segundo. Carielor. Dezimo terceiro. Longo. Mika. Correndo em décimo quarto. Estroapete. Dezimo quinto. Lovre. Dancer. Fly. Mirable. Quedo. Arquilord. Marguelho. Segue ponteando. Donzel. Mantendo um corpenteiro. Segunda. Colocação de Princess. Patti. Princess Patti passou para o segundo. Em terceiro. Correndo. Castro. Guardi. E Castro. Guardi. Dominou. Levarou cabeça. Pesco. Vantagem. Princess Patti. Correndo. Abriendo. Donzel. Lá para fora. Foi lá para fora. Aproximando da curva de chegada. E na ponta. Castro. Guardi. Tem cabeça. Pesco. Principate. Correndo. Segundo. Ficando sobre a road. Em terceiro. Saddles. Em quarto. Play do norte. Em quinto. Saga. Se corre. Sexto. Em sétimo. Corre. São Pris. Depois. Noto. Entre o Icas. Vamos simbolando. Long. Carvelho. Long. McLeodance. Dumb. Tarte. Burie. Passa aproximando da curva de chegada. Contornada. A curva de chegada. Da ponta. Barrow Road. Cinco. Na manta. Correndo. Segundo. Espírito. Do norte. Contornada. Uma curva de chegada. E entra o peda final do Grande Prêmio Internacional. Grande Prêmio. Arco do Triunfo. E segue. Panteando. Estra. Barrow Road. Mantendo um correnteiro. Saga. Segui por fora. Toma. Segundo. Espírito. Nord. Corre em terceiro. Aparecendo. Saddles. Temo em norte. Entre o Icas. E avança. Saga. Se vai dominando. Vai saquendo o cabeça. Estra. Barrow Road. Corre em segundo. Aparecendo. Nord. Entre o Icas. Tomando a terceira colocação. E na ponta. Saga. Se mantém. Um correnteiro. Norte. Entre o Icas. Segundo. Em terceiro. Corre o Cavalos. Barrow Road. E na ponta. Saga. Se um correnteiro. Norte. Entre o Icas. Segundo. Saga. Se oito. Na manta. Corre em segundo. Norte. Entre o Icas. Vinte e dois. Em terceiro. Long. Cruza uma faixa final. Em quarto. Espírito do Norte. Trauble Road. Cadre Railor. Long. Amiga. Saddles. Wells. Sean Prince. Lourdes. Vamos aguardar. Vitória de Saga. Se oito. Na manta. Macho Cachan. Nasceu em 1980. Francês. Luthier. Nasceu. Seneca. Por Chaparral. Criação. Propriedade. Daniel Daniel. Wildstein. Tratamento para Patrick Bianconi. Só que Ivan Samartin. Ivan Samartin. Tempo dois minutos. Trinta e nove. Um. E Borber Longchamp. Na França. Vitória do Cavalos. Saga. Se oito. Na manta.